Vamos acionar o Divino Rufino agora com a previsão de fortes temporais em Goiás nos próximos dias, o que fazer em caso de queda de árvores, que aliás a chuva de ontem provocou a queda de várias árvores. Conta pra gente, Divino. Pois é, Aloares, no temporal dessa madrugada, pelo menos sete árvores caíram nas vias aqui em Goiânia, em diferentes regiões. E aí as pessoas ficam muitas vezes com aquela dúvida, né? A árvore ali atravessada na avenida, na rua, obstruindo o trânsito, aquela confusão. As pessoas se perguntam, e agora? Eu chamo a Comurgue, chamo a Ama? Outra dúvida frequente, Aloares. Às vezes a pessoa tem uma árvore ali na porta da casa dela, na calçada, que ela mesma plantou. E ela acha que vai cair algum galho, que a árvore tá correndo risco. Ela pega a escada, sobe lá com o facão e ela mesma faz a poda. Pode ou não pode? Já antecipo que não pode. Mas quem vai responder essas perguntas pra gente é o superintendente de gestão ambiental da Ama, a Agência Municipal do Meio Ambiente, o Ormando Pires. Ormando, boa tarde. Como é que as pessoas devem proceder? Porque o Poder Público faz a avaliação, a prevenção das árvores que estão nas áreas públicas. O morador também deve fazer isso com as árvores que ele tem ali na calçada, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Aloares. Enfim, realmente você apontou bem, é importante essa preocupação do morador, pra que ele, ao primeiro sinal dessa árvore com necrose, com aparecimento de pragas, que ele faça o caminho correto, que é buscar o auxílio de um profissional. Então ele deve fazer a abertura do processo na Ama e através desse processo vai um técnico até o local, que normalmente é um biólogo, e vai fazer a análise e vai, né, identificar possíveis falhas e dar a indicação do que deve ser feito ali em relação a essa árvore. Então, por exemplo, o morador identificou na árvore ali, na porta da casa dele, que tá com cupim, que desconfia que tá oca por dentro, aí como é que ele aciona a Ama? Bom, todo o processo é feito na abertura, né, ou seja, da formalização dessa solicitação. E é feito através da abertura do processo. Até 2020, a única forma de se abrir o processo era de maneira presencial. Ele tinha que ir à Ama pra fazer a abertura. Já nessa gestão, foi implementada a abertura do processo de maneira virtual. Então ele pode acessar o endereço eletrônico da prefeitura, www.goiania.gov.br e lá ele tem a condição de fazer a abertura do processo de maneira inteiramente virtual. Ou seja, sem sair de casa ele pode fazer a abertura desse processo. Lembrando, pra fazer essas solicitações de poda, de estipação, o único meio é a abertura do processo. Não se faz através de e-mail, não se faz através de telefone, é somente com abertura do processo que pode ser feito presencialmente nas agências da Ama, do Atente Fácil, ou de maneira virtual, através do site. Ormã, do mesmo árvores saudáveis, elas podem cair, né? A gente teve rajadas de vento ontem na cidade. A árvore caiu na via. Eu chamo a Comurg, eu chamo a Ama. Isso. Aí, de imediato, deve acionar a Comurg, que é responsável, né, operacional, por esse tipo de trabalho. Então, acionando a Comurg, ela tem equipes que já trabalham 24 horas durante os 7 dias da semana e tem sido muito rápido, muito ágil o atendimento no caso de árvores caídas. Ormã do Pires, superintendente de gestão ambiental da Ama, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Mas lembrando, mais uma vez, que o morador não pode, por conta própria, fazer a poda da árvore que está ali na porta da casa dele. Ele tem que acionar, então, a Ama, que vai lá um técnico para avaliar se precisa mesmo ou não fazer essa poda. Obrigado, Divino. Obrigado, aí, Armando. E só lembrando aí, gente, que a importância das árvores, a região de Campinas, do bairro de Campinas, é mais quente que qualquer outra região de Goiânia, porque lá tem menos árvores, né? As casas ali, as calçadas não têm árvores, na maioria dos casos. Então, ou seja, no bairro de Campinas, a temperatura é mais elevada em relação a outras regiões da capital.